Estão dizendo que o nosso amor É um pecado A inveja quer destruir Nossa amizade Porque não sabem que sou feliz Vivendo a seu lado E entre nós existe o amor E a felicidade Em vez de brigar E provocar a separação Tu me abraças E eu te beijo E deixa que falem Da nossa união Em vez de brigar E provocar a separação Tu me abraças E eu te beijo E deixa que falem Da nossa união Tudo censura por te conhecer Em um falso ambiente E eu também Era um poema Sem nenhum valor Nossa união Tem que provar A toda essa gente Que no abismo Também existe O sincero amor Em vez de brigar E provocar a separação Tu me abraças Tu me abraças E eu te beijo E deixa que falem Da nossa união Em vez de brigar E provocar a separação Tu me abraças E eu te beijo E deixa que falem Da nossa união Eu te beijo 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 Obrigado.